Olá, sou o professor Tatian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a resolução de questões de matemática para o concurso de oficial de promotoria 1, cuja organizadora provavelmente será a Fundação Vunesp. Nós vamos resolver uma questão da Fundação Vunesp, questão 22 de matemática, que foi no concurso realizado no dia 25 de agosto de 2001, informando a todos que no ano de 2001 a Fundação Vunesp aplicou três provas distintas em três datas diferentes. Não tem nenhum problema que a questão, que a prova, foi realizada há um bom tempo, uma vez que os conteúdos de matemática são os mesmos. Então, vamos para a resolução da questão número 22, informando antes que a autorização para o concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 21 de fevereiro de 2022. Portanto, vamos aguardar a definição da Fundação Vunesp como futura organizadora desse concurso. Então, questão 22. Uma indústria automobilística produziu, em 1993, 50 mil automóveis. Em 1992, a produção aumentou 30% em relação ao ano anterior. Em 1993, a produção diminuiu 10% em relação ao anterior. A produção de automóveis dessa indústria, em 1993, foi de... Esta questão é bem recorrente em concursos públicos, quando há aumento e desconto. Ou seja, aumento de 30% e diminuição de 10%. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Neste caso aqui, não há nenhum problema, porque nós temos a quantidade inicial de automóveis. Então, vamos para os seguintes cálculos. Produção de automóveis, em 1992, com aumento de 30% em relação ao ano anterior, que foi de 50 mil automóveis. Portanto, se houve um aumento de 30%, a porcentagem passa para 130%, que, na forma centesimal, é 1,30%. Então, vamos multiplicar 1,30 vezes a produção do ano anterior, que é 50 mil automóveis. Efetuando esta modificação, eu vou encontrar a quantidade de automóveis do ano de 1992, que é exatamente 65 mil automóveis. Em seguida, no ano seguinte, houve uma diminuição de 10% em relação a esse total. Então, 100% menos 10% dá 90%. Então, vamos calcular. 90% em forma centesimal é 0,90 vezes 65 mil. Então, efetuando esta multiplicação, nós vamos encontrar o total de automóveis do ano de 1993, que é exatamente 58.500 automóveis, que é exatamente a alternativa letra A. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas de matemática, visando o concurso de oficial de promotoria 1, cuja futura organizadora provavelmente será a Fundação Bonesp. Se você gostou, dá um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E vocês que estão estudando para este concurso específico de oficial de promotoria 1, e também outros concursos que serão realizados no segundo semestre de 2022, acessem a playlist Concurso Oficial de Promotoria 1. Link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão inúmeras questões de matemática, todas realizadas pela Fundação Bonesp. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas!